O que eles fazem? Onde moram? Do que se alimentam? Por que comprar um quid? Por que comprar um quid? Caralho, olha esse carro, velho! Não olha esse carro, tinha que ser banido! Esse carro é perigoso demais, mano! Auto Pobre, oferecimento Goal Plus Proteção Veicular. Aqui seu Auto Pobre tem vez! O Auto Pobre quer entender. A gente não tá aqui pra julgar as pessoas, a gente tá aqui pra entender. Leonardo, o que que te levou... A gente não tá aqui pra julgar as pessoas, a gente tá aqui pra entender. Entre todas as opções disponíveis no mercado, a comprar o Renault Quid. Ah, eu ia comprar um outro carro. Eu ia comprar um carro com a prestação barata. E aí eu levei o mecânico pra poder me auxiliar. E aí ele me falou, compre um carro zero. E aí eu fui buscar o mais barata, a prestação mais barata. Era o Quid. Era o Quid. E aí eu nem conhecia o Quid. Eu nem sabia o que era. Eu falei, tá bom, pode ser. Esse daí. E o outro carro que você queria comprar? O Chad, rapidinho, 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 mano. É, né? Donos de Renault Quid. Falei. Alguém escorregou o Price. Olha essa porra. O carro tá menor que três. Fico com o aluno aqui. E o volante começou a apresentar problema, ó. Geralmente a gente gira com o dedo, ó. Meu dedo já não tá tendo força pra virar. Não, mas não. Esse daqui não. Ó a porra. Olha só essa porra. Olha só essa porra. Olha só essa porra, Chad. Olha a desgraça que é esse carro aqui. Olha aqui. Quebrou o volante, ó. Viajei com minha família, ó. Que bosta, ó. Tá vendo que bosta? Comprei aqui. Ribeirão Preto. Esse lixo desse carro aqui, ó. Vale nada. Não compra a Quid, não. Se vocês comprarem a Quid, vocês vão morrer e matar a família de vocês. Tá? Isso aqui é uma bosta que a Renault lançou pra vocês aí, ó. Lixo de carro. Entendeu? Porcaria. Merda. Tá? Isso aqui eles fizeram pra matar o povo. Essa desgraça aqui dos infernos. Entendeu? Você dá 35 mil reais num lixo desse aqui, ó. Pra acontecer isso aqui, ó. Entendeu? Vou postar esse vídeo aí. Eu quero que vocês me ajudem a não comprar essas desgraças aqui dos infernos. Entendeu? Que é um lixo. Essa bosta. Entendeu? Comprei, paguei 35 mil e tá aí, ó. Aconteceu muitas coisas. Não só foi isso, não. Tá? Tá? Então vou postar aí. Vou mandar aí pra vocês me ajudar. Não comprem Quid. Não comprem. Não comprem. Entendeu? A Renault é uma bosta de carro. De revendedora. Entendeu? O cara tá puto com o Quid, véi. Era um usado. Era um usado. E eu procurei a prestação mais barata. Não era o carro. E aí era um Sherry. Que que? Que que? Nossa. Ainda era um carro menor que esse ainda. Pô, não sei não, mano. É mais um Sherry. Acho que é melhor do que esse aí. É sério. Então, tamanho não é problema pra mim, entendeu? Eu só queria o carro que coubesse no meu bolso. A prestação. O que é que é melhor, mano? Você comprou ele zero. Fiquei com aquilo na cabeça e aí eu fui na concessionária. Já tava lá o Quid me esperando. Tá lá. E quanto tempo faz você adquirir o veículo? Vai. Tá pra fazer três anos. Porra! Três anos. Nesses três anos. Muitas alegrias. Tá feliz. Como é que é? Explica pra gente como é que é a vida do proprietário do Renault Quid o Sentimento. Não tem muito o que fazer, né? Assim, a gente sai, anda e volta. Então, né? É uma revisãozinha de vez em quando. Então, assim, tá me atendendo bem. Tá me atendendo bem. Não tem muito o que reclamar, não. Não é pra pegar estrada, não. Então, vamos conhecer o carro. Olha só. Você que já viu na rua. Esse aqui é o Renault Quid, né? Segundo a Renault, é o SUV dos compacts. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Esse é o slogan. Esse é o slogan. Esse é o slogan. Mano, é meme. Não é mentira. É mentira. É mentira isso. É mentira. É mentira. Que eu não... Não, mano. Não. Mas, mano. Eu não tô acredito nisso. Ai, meu Deus. Tô passando mal. Tô passando mal. Esse é o gostinho. Faça seu dia ser grande. Novo Renault Quid. O SUV dos compacts. Eu tô passando mal. 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 Sabe aquele barulho metálico? Quem foi o cara que criou essa campanha de marketing? Quem te veio namorar hoje? Esse cara é um mentiroso. Pra desgraça. Ô? Ô, pai? Ah, é o senhor aí. Puta merda. Esse cara... Esse cara... Esse cara que criou essa campanha de marketing tem que ser preso, mano. É sério, mano. É um SUV dos compacts. Esse aqui é o Renault Quid, né? Segundo a Renault, é o SUV dos compacts. Um slogan que tinha que ter dado cadeia pra quem criou. Falar que isso é o SUV dos compacts. Vamos abrir o motor ali pra gente ver. Aí, assarrui. Outro Quid, ó. Isso é uma praga. Você tá lastrando, meu filho. Você tá espalhando igual gafanhoto. Você já não toma cuidado, meu amigo. Vai acabar com a civilização isso daqui. Ó. Ó o motor aqui, ó. Motor. Não tem um Quid, pô, cara. Nada contra se você tem um Quid. Nada contra. É o que compra do seu bolso. Se te leva do ponto A ao ponto B sem te matar, tá valendo, mano. Mas assim, ele não é um SUV dos compacts, cara. Uma pessoa que inventou esse slogan tinha que ser presa. Na moral tem que tá na cadeia, mano. Perpétua. Junto com o bandido. O Fernando de Iberamar, esses caras aí. Porra. Três cilindros. Até o Fusca tá em quatro. Mas esse aqui tá em três. Dez quilos de torque. Sabe quantos quilos de torque tem o Fusca? Dez também. Como é que faz pra ela ficar em pé aqui, Léo? Cadê a vareta? Acho que é aqui, né? Acha? Você não sabe como é que... Deixa o cabo em pé, não, meu filho? Ah, eu nunca precisei usar, né? Então... Não é, velho. É. Até aí tudo bem, porra. É isso e outro negócio aqui também que eu não sei o que é, não. Essa tampa aqui também você nunca abriu. Não, nunca precisou abrir, não. Desde que comprou zero, nunca abriu. É. Essa tampa aqui que é a tampa do tanque de combustível, Léo. Que no caso... Ah, entendi. Eu não... Não, mano. Não mentira, não, não, não. Léo. Aquilo ali é carro. Puta que pariu, mané. Eu vou acabar comprando uma Santa Fé de volta pra mim. Pra... Pra Bruna andar, eu andar, não ficar... Porra, isso é carro, velho. Puta que pariu, que saudade desse carro. Só valorizou depois que eu vendi. O Kwid, ela é quase do tamanho da porta do carro, como você pode reparar aqui. Se tivesse um vidro aqui, ó, era mais uma porta. Então, tá aqui o motor, três cilindros, né? Ó. Você vê que a bateria é quase do tamanho do bloco do motor. Assim, é um motorzinho feito pra ser pequeno, consumir pouco, o que é bom, né? Se você encher o tanque desse carro de gasolina, com o peso ele não vai conseguir subir morro. Então, é bom consumir menos mesmo. E é um carro que acaba que é prático, né? Pra trocar o óleo, por exemplo, você leva no poço pra trocar o óleo. Um carrinho desse aqui não precisa nem subir no elevador. Um dos frentistas fica segurando assim, ó. Enquanto o outro troca, põe no chão e continua. Olha o tamanho da vareta do capô do Kwid, cara. Parece um lápis Faber-Castell. É brincadeira, né? Aí, fechou? Fechou. Aqui ele tem esse adesivo de fogão, né? Pelo tamanho e metro achou que era um fogão mesmo. Aí, mandou colocar aqui. Uau fogão que a senhora compra. Ele tem adesivo de fogão. Esse aqui também tem o adesivo de fogão pro consumo. Aí, no dia a dia, como é que é a vida do... 14 meses e muitos anos te seguindo nisso. Obrigado por alegrar as nossas vidas com Murato, Jeff Douglas. Valeu, mas tamo junto. Se liga no mosteiro meu necrengasmo. Salve. Eu vou juntar mais um tempo. O Kwid, Léo, você usa esse carro parquinho no seu jack. Pra ficar observando outros Kwid passar. Caralho, banejando outro Kwid. Pra ficar observando outros Kwid passar. Assim, eu uso pouco Kwid, né? Então, eu vou no supermercado. Aí, às vezes, eu vou na academia. Você vai no supermercado. Se você fizer uma compra do mês, você precisa dar 8 viagens pra trazer ela, né? É. Eu chego lá, eu peço um Uber. Aí, o Uber traz as compras. E aí, eu venho no Kwid. Tá certo. Mas, é um carro assim, pra rodar aqui na cidade, cara. Tem que pegar a estrada nele. É difícil. Passa um caminhão. Então, pra rodar aqui é muito boa. Ah, então você não costuma muito pegar a estrada no carro. Já peguei a estrada. Já fui, já viajei. Já peguei. Foi pra onde? Foi longe? Foi no Rio. Foi mais longe que eu fui. Foi no Rio de Kwid. Quantas pessoas no carro? Com quatro pessoas no carro. Quatro pessoas? As pessoas do banco de trás não te processaram, nada. Então, nunca mais falaram comigo, né? Mas... Mas estão vivas aí. Então, a gente foi. Foi legal. Sobreviveu. Já viajei um pouquinho. O bom desse carro também, pra quem vai viajar... Caralho! Mano! Três, parafuso no pneu! Caralho! Já, é que você não precisa alugar carro. Por exemplo, você vai pegar um avião pra Fortaleza, passar um feriado, despacha o carro com bagagem, ele vai no bagageiro do avião, não precisa nem pagar a taxa extra, porque ele cabe no limite. Chegar lá, você pega de volta, já sai do aeroporto de carro, economiza no gasto do aluguel. A gente tem que reconhecer as vantagens aqui também. É verdade. Vamos agora conferir aqui o porta-mala do Renault Quid. Você que quer saber se dá pra comprar pra fazer aquela viagem com a família. Ó, devo dizer que não é um porta-mala tão pequeno. Tem menores na categoria. O Quid tem uma vantagem, o porta-mala dele também, né? O dono do Quid tem essa vantagem, que se ele for sequestrado ou sequestrador, não tem como colocar a gente lá dentro, né? É, no porta-mala. E também vamos combinar que dono do Quid não é muito público-alvo do sequestro também, né? Também, também, também. Aqui ó, triângulo, sinalização, tá aqui. Outra coisa também que você nunca vai encontrar no porta-mala de um Renault Quid, galão de gasolina. Não vai encontrar. Não tem como encontrar. Até porque, se o carro acabar a gasolina, mais prático do que o cara pegar o galão e ir lá no posto e voltar, ele amarrar um barbante ali na frente e ir levando o Quid até o posto de uma vez já abastece de lamento. Aqui ó. A cara do dono, mano, é copiado. Ele na frente e ir levando o Quid até o posto de uma vez já abastece de lamento. Aqui ó, estepe. Ó, muitos carros zero hoje estão vindo com um estepe mais fino, que é tipo uma rodinha de bicicleta, uma coisa ridícula. O que é que eu falo? O problema não é que o carro do Brasil tá caro, o carro zero. O carro tá caro e debochado. Pô, me dá mais uma roda. Me dá mais um pneu. Agora... Porra, tomei um susto, eu pensei que... Eu tinha visto essa porra aqui, eu pensei que era o meu monitor, velho. É... Porra... Aqui ó, tá vendo o maluque? No caso do Quid não, a roda do estepe é normal. Porque todas as rodinhas dele são de bicicleta, então não tinha como ela ser mais fina. Isso aqui era o mais fino que dava. Tá aqui o estepe. Parece gambiarra, né? Mas não é não, é zero. É que hoje... Mano, que porra é essa? Ah, isso daí é o sensor... Isso daí é sensor de... Pô, mas é original isso? Isso daí não é um sensor de estacionamento? Parece gambiarra, né? Mas não é não, é zero. É que hoje o carro zero tá vindo com acabamento tão ruim, que já vem com gambiarra de fábrica. Olha aí Gui, um velcrim aqui pra prender o negócio ali ó. Ó, e aí nós vamos. Que beleza, que beleza. Não mano. Aqui tá avisando pra você não bater a tampa na cabeça, mas não é por causa do usuário não. É porque você bater a cabeça nessa tampa aqui, você amassa a tampa e ela não fecha mais. Geralmente quem gosta de fazer trilha, né, de bike, coloca um suporte aqui na tampa do porta-mala pra carregar a bike. Pois esses dias você acredita que eu vi na rua passando o cara numa bike, com um suporte na bike carregando um Kwid? Uhum. Rodinha com três parafusos, o que só prova a teoria que o Autopobre vem dizendo que é, se o Del Rey, que tem o peso de uma carreta, são 27 toneladas um Del Rey, ele anda com três parafusos, não é o Kwid que não pode andar, né. Qualquer carro zero poderia ir, no caso do Kwid podia ser dois parafusos só. Agora você vai ver com exclusividade no Autopobre, cenas lamentáveis. O Kwid, essa aqui é a situação que vide a pessoa que precisa... Vá fora, andar em três, no banco do Kwid, olha aqui. Opa, a porta não fecha, fechou. Olha aqui, agora você imagina. O sujeito ir daqui em Guarapari, nessa situação. Opa, a cara desse maluco aqui, mano. A cara de triste dele, olha a cara de triste dele. Vá fora, andar em três, no banco do Kwid, olha aqui. Opa, a porta não fecha, fechou. Olha aqui. Agora você imagina o sujeito ir daqui em Guarapari, nessa situação. Ele chega lá com tanta dor muscular que ele não consegue aproveitar a praia. Ele vai ficar deitado lá, entravado, até melhorar para voltar. Esses dias eu vi na internet o julgamento do cara, no tribunal, o cara foi condenado a ir daqui até uma CIO no banco de trás de um Renault Kwid. Ele recorreu e pediu para converter a pena em 30 anos de cadeia. Olha isso aqui, mano. Olha o joelho. Agora eu quero ver, achar o cometor do cinto do Kwid. Não tem como passar. Tem que entrar um passageiro para o cinto, entrar o outro para o cinto, entrar o outro para o cinto. A vantagem é que no banco de trás do Kwid, o cinto é tripla proteção, né? Porque cada cinto dá para passar nos três. Então, o do Léo pega nós três, o do Gabriel pega nós três. Esse aqui pega os três, então você tem três cintos para te segurar lá. Aqui que abriu o vidro, dá para pôr o braço para trás aqui também. Aí já vai mais confortável, né? Eu vou mais aqui assim. É. Segundo a Renault, cabe três pessoas no banco de trás e tem que concordar que cabe mesmo. Desde que sejam duas vivas e uma desencarnada, né? Aí, dá para ir agora. E olha que eu sou magro. Eu sou o passageiro ideal do banco de trás do Renault Kwid. No manual vem escrito, cabe duas pessoas e o Estevam. Eu sou magro. Agora, se eu fosse um pouquinho mais lá, ó. Já não dá, meu. Absurdo isso daqui. Isso aqui é propaganda enganosa, tá? Falar que cabe três pessoas aqui é propaganda enganosa. É promete, mas não entrega. Diferente do Uno, que não promete e entrega. O Uno prometia que levava cinco pessoas, sempre levou doze. Sempre levou doze. Vamos descer daqui, pelo amor de Deus. E assim, eu já tive um carro sedã. E aí, das vantagens, eu vou te falar que hoje em dia é difícil achar vaga. Para achar vaga com Kwid é muito mais fácil do que o Polo que eu tinha, por exemplo. Ah, sim. Que essa é a desculpa número um de quem compra um carro pequeno. No caso do carro compacto, é bom para achar vaga. Mas no caso do Kwid é melhor ainda que nem precisa achar vaga. Você chega no seu compromisso, guarda o Kwid na mochila e sobe, né? Foi no supermercado, estacionamento está cheio. A cara do cara, a cara do cara, gente. E a checa fala, moço, você não guarda volume para mim esse carro? Pronto, ela guarda lá no armariozinho. Está suça. Então vamos testar, Leo? Dá uma volta? Vai, vamos. Você dirige, eu vou andando? Eu diria que você vai no lado e a gente vai começando. Tá bom? Você quer ver, então, pela primeira vez o Auto Pobre testando o Renault Kwid que a gente tanto falou aqui no programa? É daqui a pouco, logo depois do intervalo comercial. Não, sai daí. É muito bom esse intervalo comercial. Mano... Cara... Todo mundo que já teve carro já fez isso. Isso é uma merda. Paro pra pensar que você não entra em um desce. Eu já, já sim. Eu já tranquei na mala. Uma vez. Hum... Poucos momentos na vida dão mais agonia do que descobrir que trancou a chave dentro do carro, né? Ainda bem que na Gol Plus você tem assistência 24 horas em todo o Brasil com chaveiro, eletricista, reboque, assistência papanisseca e muito mais. Deu ruim? Relaxa. A Gol Plus te salva. É... A chave do Civic. Eu perdi no Civic. Cara, gravei tudo o vídeo. Lá, quando eu vinha pra São Paulo pra ficar na casa do Damiani. É... É... Isso aí mesmo, Arthur. Porra, Arthur raiz, hein? O batidinho da porta é de latinha de cerveja, você ouviu? Ó... Ó... É... Latinha de cerveja, hein? Mano, pior que ele é... Ele é bonitinho, vai. Ele é bonitinho, mas ordinário, velho. Freio de mão tá funcionando, tá segurando. Que vamos combinar também, não é nenhum grande esforço pra ele segurar um Renault Quid. Agora, parou num lugar, viu que o freio de mão tá ruim? Você pede seu filho pra ficar segurando o carro rapidinho enquanto você vai atrás de arrumar um tijolo pra escorar. Não precisa ser um tijolo, né? Pode ser um copo descartável, já tá suficiente. O carro que tem airbag, mas a Renault economiza, né? Porque... Um airbag nesse carro aqui, já protege os passageiros, tudo protege até as bagagens. É um só. Aqui ó, puf, já segura todo mundo. Tá todo mundo no mesmo lugar. Newton, quando disse que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, é porque ele ainda não tinha conhecido o Renault Quid. Você falou que esse carro não dá muito problema não, né, Léo? Não dá não. Mas engraçado, esses dias eu vi um Quid parado na estrada. Aí eu parei pra ver o que que era, o cara falou assim, não, eu parei só pra mudar de ideia que não tem espaço lá dentro. Vamos subir no morro aqui ó, primeira marcha. Será que... Será que nós conseguimos botar segunda? Vamos ver. Mas o ar tá desligado. Ó, voltou. O ar tá desligado. Ah, tem ar-condicionado. Igual, igual, igual. É, mas não dá pra usar o ar-condicionado, né? Porque pra caber os passageiros dentro tem que ficar com a janela aberta, pra pessoa ocupar um pouquinho o espaço de fora aqui ó. Se eu tivesse com a janela fechada o Léo também, nós ia roçando braço com braço aqui, é viagem inteira. Ah, ela é muito pequenininha. Mas não tem condição. Então, tem ar-condicionado, no morro tem que desligar, porque senão não sobe, e no plano tem que deixar desligado, porque senão não cabem as pessoas dentro, tem que ficar com a janela aberta. O bom do carro ser pequeno é que ele é prático, né? Por exemplo, você viu que o retrovisor do lado de lá tá um pouquinho desajustado? Você não precisa nem tirar a mão do volante pra arrumar. Com o cotovelo mesmo aqui ó, você já cutuca lá, já ajeita. Se for nesse carro com cinco pessoas no drive-thru do McDonald's, depois que comer uma delas tem que descer e ir embora pra cá de uva. Ele não cabe cinco pessoas depois de comer não. Tem que vir isso no manual, são cinco ocupantes. Com o estômago vazio. A vez dependendo se pedir uns combos muito grandes, pro lanche entrar, um já tem que sair. O cameraman do autobob já andou em muita coisa, já andou em muita raridade, mas ele nunca esteve num lugar tão insalubre como ele tá agora. Olha a perninha da criança aí, esse episódio vai acabar me rendendo processo trabalhista, viu? Esse cara é tão pequeno que a fábrica não manda um manual pro usuário, ela manda um reels de um minuto. Já dá pra ele saber tudo que ele precisa saber. E Renault Quid é igual o Enzo, né? Não existe um que seja velho. Todos são muito novos. Eu quero ver como é que vai estar o mundo quando o Renault Quid for o carro velho, for o autobob. Aí os Enzo, já vão estar tudo adulto também, vão falar carro bom, carro raiz mesmo, era da minha época. O Quid, que não voava, andava no chão, tinha pneu. Diz que era carro bom, faço ideia e o mundo daqui 30 anos, quando o Quid e o Enzo forem adultos. Ó, pra Submode segunda, ele sobe uma preguiça. Parece eu saindo da cama na segunda-feira. Nossa, olha aqui. E tremendo, tremendo todo, dá uma batidinha. Olha a carroceria batendo. Carroceria, acabamento, dá uma batidinha, né? Já é pra você ir ouvindo, dá pra ouvir num sambinho. O dono do carro tá chateado. A gente não paga caro no carro zero também, porque ela pensa assim, se eu vou comprar um carro zero, eu não vou ter trabalho com o carro. Mas você pode comprar o carro que você quiser. Qual que é o carro do seu sonho? É o Corona 2012? É o Astra 2005? Pode comprar o carro que você quiser. O carro não vai dar trabalho se você quiser a proteção veicular da Gol Plus. E aí, o carro parou, você trancou a chave dentro, ele trancou a chave dentro sozinho. Porque essas coisas que o carro faz. Acabou o combustível, o ponteiro te enganou. Caralho, tá chato esse bagulho, né? Descarregou a bateria. Você liga pra Gol Plus, os caras vêm e te dão assistência. E aí, você não tem trabalho com o carro, os caras resolvem. Então você pode comprar o carro que você quiser, não precisa cair nessa armadilha. Deu ruim? Relaxa, a Gol Plus te salva. Você vê como é que é o negócio, né? O carro zero, ele vem com um adesivo que fala precisamente o quanto ele faz de consumo. Agora, não sei se você já reparou, mas carro velho, quando você pergunta uma informação pro dono, a informação nunca vem em linha reta. Porque se eu perguntar pro Léo aqui, ó, quantos quilômetros faz pro litro seu carro? Ele vai me responder o número objetivo. Quantos, Léo? Ó, 10,8 na cidade e 10,9 na estrada, no Alco. Agora, você pergunta pra mim, que tem carro velho, você fala assim, quanto que sua blazer bebe? Eu já falo, depende. Nunca vem em linha reta a informação do carro velho. Depende. O veículo tem duas linhas de consumo. O pisar pouco e o pisar muito. O pisar pouco e o pisar muito, ué. O pisar pouco e o pisar muito, ué. Pra nenhum ocupante. Até porque também não precisa. Porque o puxador, o famoso puta que pariu, ele é feito pra você numa curva. Outro Quid ali, ó. Pra você segurar. Agora, aqui no Quid ele já foi muito bem pensado, a Renault pensou em tudo. Se você fizer uma curva, um passageiro segura o outro. O motorista segura o passageiro. Então, já aqui ó, não precisa mesmo preocupar em segurar o negócio, já é automático. Nunca foi parado. Nunca foi parado na Blitz, Leo? Nunca. Esse carro é suspeito. Vamos combinar. Que criminoso que anda num Quid, né? Não tem. Você imagina... Você imagina o bandido fugindo da polícia do Quid, o carão... E o policial do lado andando, falando, para esse carro, senhor. É melhor pro senhor. Fica que o senhor não para esse carro. Vamos evitar a confusão. Senhor, a gente tá te vendo aí. Você imagina. Pô, você tá andando aqui, ó. Chega um cara do seu lado num Quid e fala, para aí que você tá sequestrado. Você pega o Quid pra ele dentro. O cara joga lá dentro do lote e fala, ah, pá, merda, irmão. Ô, Leo, isso aqui é um olho grego, né? Eu que sou grego. Isso aqui é um olho grego? Eu que sou grego. Você não tem certeza. Eu não faço a vida. É, isso aqui é um olho grego. É um olho grego? É. Ah, isso aqui foi sua esposa que colocou, deve ser sido então. É, isso aí é da Júnior, né? Ah, ela que colocou. Comediante e terapeuta Júnior Flo. Não sei se você sabe, Leo, mas o olho grego, ele é feito para espantar maloiado. Sim. Eu quero perguntar para a Júnior o que é que tá achando que as pessoas vão pôr igordo num Quid. É verdade. Parece um pop que vai na loja, compra um Moto G da Motorola e põe na internet que os outros têm inveja dele. Inveja do seu Motorola, meu irmão? Pera aí um pouquinho. Aliás, um Quid aí ó. É uma boa ideia para você que é muito magro. E você que é muito magro igual eu. Eu ando na Blazer, eu sumo lá dentro. Agora, se você comprar um Quid, você já fica mais fortinho. Olha o meu braço como é que tá largo na escala comparando com o volante do Quid. Olha que bração. Não preciso do Smart Fit hoje. Não preciso do Smart Fit. Se a Hot Wheels lançar um Quid, vai ser o primeiro carrinho da Hot Wheels em tamanho natural. Um teste que o Auto Pobre sempre faz para avaliar a força do motor, que não falha, é o teste de arrancada na subida, né? Vamos fazer aqui ó. Quid com três ocupantes, meio tanque de gasolina. Então já tá quase. Mas tem que levar em consideração que tem três pessoas dentro do carro. É. Você quer que eu desça para fazer? Não, vamos fazer aqui na pior das hipóteses. Então tá. Ó. Sobe a porra do giro dessa porra. Botou a primeira. Vamos ver. A embreagem começou a tremer. É, ele sobe. Dá uma tremidinha, mas arranca. Subir ele sobe. Se for para comparar com a força de outro carro, a gente pode dizer que tem a mesma força da Fiat Tour, por exemplo. Então vamos lá. Considerações do Auto Pobre depois de dirigir um Renault Quid. Se você chegar ao banco da frente até o banco de trás, não fica muito desconfortável. É um carro péssimo? Não. Tem piores? Tem. Não muitos. Não muitos. Um ou dois aí pior deve ter. Tem que procurar, não que eu já tenha visto. E um deles ainda é um Quid. Um deles é um Quid. É o outro Quid. É o Quid mais antigo. É. Mas tá, mas Léo, depois de feito o Auto Pobre aqui as análises, você continua feliz com a sua escolha, com o seu modelo antigo? Ah, pra ser muito sincero, eu continuo sim. Eu tô colocando ele à venda, é coincidência. Mas eu tô acabando o anúncio aqui pra vender, mas é coincidência. Quanto você pagou nesse carro zero? Na época? Na época custou 42 mil. Leonardo, se tu se for capaz, as três... Não, mano. Não, 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 não. As principais vantagens do Renault Quid? As três principais vantagens dele pra mim é o tamanho, porque aí eu... Isso é vantagem. É, eu consigo achar vaga em qualquer lugar e também não precisar dar carona pra ninguém. Isso é uma grande vantagem. Ah, tá. As pessoas já nem pedem, né? As pessoas não pedem carona. É, ninguém quer carona. O Léo passa no Ponte de Ontes, tem um conhecido lá, ele fala, Vamo comigo que te dou carona. Aí o conhecido fala, não, meu 64 lotado já tá vindo. Porque a pessoa sabe que tem mais espaço num ônibus às seis da tarde do que dentro do Quid. Com certeza. E a outra vantagem é que ninguém fica falando, pô, esse carro é bom, você podia rodar no Uber com ele. Porque quando eu tinha o Polo, cada três pessoas, quatro falavam comigo, Por que você não põe esse Uber? Cortar mala bom? Esse aqui ninguém nunca falou. Agora, se você já tá há três anos com o carro, você consegue listar as três principais desvantagens do Renault Quid? Olha, o Renault Quid, ele tem uma desvantagem grande, que é o barulho. Ele faz muito barulho. A única coisa que é grande no Renault Quid é a desvantagem. A desvantagem. Então, ele é um carro que bate muito, sabe? Eu nem preciso ligar o rádio, parece que o Holodum tá lá dentro, no banco de trás. Então, ele é um carro muito barulhento. O freio dele também, quando precisa usar, porque geralmente não precisa, porque a velocidade já é curta, né? Mas se precisar usar o freio, ele não é muito bom também, não. Demora parar? Demora, demora parar. Mas depois também, você pode abrir a porta e pôr o pé pra fora, que é... Igual a bicicleta. Igual o carro de Bolivar, né? É. Isso é uma desvantagemzinha dele aí, né? E a terceira? Uma desvantagemzinha dele aí. A terceira é o custo da revisão, né? Que é alto, né? O telespectador do Autopop sabe que a gente é sempre imparcial. A gente vem aqui, fala as informações e deixa a cargo do consumidor tomar sua decisão, sua decisão de compra, entendeu? É sempre imparcial. Você pode comprar um quid. Você pode comprar um quid. Mas aí o Ford tinha uma frase que ele dizia, The life is very short to drive a quid. Que em português quer dizer, a vida é muito curta pra andar de quid. Hehehe. The life is very short. Hehehe. blablabla hihihi Autopobre. Oferecimento Go Plus Proteção Veicular. Aque seu Autopobre tem vez.